Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Alton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Utral e hoje eu estou aqui para continuarmos a nossa série de vídeos Guia Prático para Trânsito de Força hoje para falar sobre assistentes e acessórios. Se tu chegou aqui de paraquedas, esse vídeo aqui é de uma série de 23 vídeos no mínimo, onde eu trago informações aqui um pouco mais diretas que tu possa aplicar no seu treinamento de força para que ele seja mais eficiente. Então recomendo fortemente que tu assista todos os vídeos anteriores, caso tu não tenha assistido, porque é um conteúdo sequencial. Caso tu goste do meu trabalho aqui no canal e deseja uma consultoria online comigo, envie um e-mail para consultoria focustural arroba gmail.com, que eu vou te mandar um documento te explicando quais são os serviços e valores referentes para cada. Agora, caso tu deseje programas barra templates de treinamento para diversos objetivos, temos diversos organizações de tempo e frequência, na descrição tem vários links de diversos programas com preço especial. Então, aproveite. Caso você sentir um coração e quiser ajudar com qualquer valor aqui no canal, faça um pix, está aí na tela. Agora vamos lá, vamos falar sobre assistentes e acessórios. Vai ser um vídeo bem rápido. Primeiro, as classificações. Nós temos os exercícios principais ou primários, que são aqueles que vão realmente ser os maiores influenciadores na adaptação que nós queremos. E também, dependendo da especificidade do esporte, eles podem mudar. Por exemplo, dentro do powerlifting, qual é a especificidade máxima? Um RM, agachamento, supino, deadlift. Então, os exercícios principais vão ser agachamento, supino, deadlift. No caso do alterofilismo, qual é o objetivo? Levantar o máximo de peso, o mesmo arranco e arremesso. Então, os exercícios principais vão ser arranco e arremesso. Então, tendo uma noção sobre os exercícios principais, nós vamos entrar agora nos assistentes e acessórios. Primeiro, os assistentes, que tu vai encontrar aí, dependendo da literatura, como exercícios secundários ou exercícios especiais, são só nomes mais pomposos, que são exercícios que são variações desses exercícios principais, que vão buscar, de alguma maneira, incrementar a performance desses exercícios principais. Por exemplo, o exercício principal, supino. Uma variação desse exercício poderia ser supino com pegada fechada. Quando nós conseguimos melhorar o supino com a pegada fechada, normalmente nós temos uma boa transferência de ganhos por exercício principal, no caso supino. Então, essa melhora da performance, ela pode ser atentando um ponto fraco teu. Pegando aqui o mesmo exemplo, supino fechado pode ser usado para melhorar a finalização do supino. E também, os exercícios assistentes, eles existem para nós explorarmos ângulos articulares, que os exercícios principais não exploram tanto assim. Por exemplo, agachamento barra baixa. O posicionamento da barra baixa faz com que nós possamos utilizar mais a cadeia posterior do corpo. Beleza? Só que assim, a articulação do joelho e do tornozelo não vai ser lá um grau de movimento. O absurdo vai ser um ótimo grau de movimento, mas não tanto. Não vai ser um movimento tão completo. É uma característica do agachamento barra baixa. Então, nós poderemos usar o agachamento barra alta ou o agachamento frontal para completar esse ângulo articular da articulação do joelho e do tornozelo que o agachamento barra baixa não explora tão bem. Entendeu? Já os exercícios acessórios são exercícios que enfatizam uma determinada massa muscular ou grupos musculares que precisam de um trabalho extra. É dentro ali de um objetivo maior. Dependendo do contexto, um determinado exercício pode até ter classificações diferentes. Em alguma situação ele pode ser assistente, outro pode ser um exercício principal mesmo. Por exemplo, exemplo número um aí, o powerlifter. O desenvolvimento, para ele, o exercício desenvolvimento é um assistente, porque a especificidade dele é agachamento, supino e deadlift. Agora, o supino para um strongman já se torna um assistente, porque no strongman normalmente não tem competições de supino. Normalmente são exercícios mais assim de pressão vertical, mais assim para o desenvolvimento mesmo. Então, o exercício supino, nesse caso, seria um assistente. Também, quando nós vamos assim olhar para exercícios assistentes, nós temos que ver a transferência da performance. Lembra aquilo que eu falei antes, que normalmente quando nós melhoramos a performance em um exercício assistente, nós normalmente incrementamos também a performance do exercício principal? Então, isso vai ter certo grau. Porque vamos pegar aqui o deadlift, exercício principal deadlift. Nós temos remada curvada com a barra tirando do chão em toda a repetição. Como eu já fiz vídeo recente aqui no canal falando sobre, é uma variação de deadlift? É, é uma tração, só que feita com os braços. Então, ok, tem um certo grau de transferência. Se nós compararmos com o Romanian deadlift, que eu também já fiz vídeo aqui falando, que muitas pessoas chamam de stiff, mas não é o stiff, é o Romanian deadlift, porque está mais para um stiff suspenso, que é uma espécie de deadlift, feito com os joelhos estendidos, só que de maneira suspensa, sem necessariamente repousar a barra no chão, encostar a barra no chão. É mais próximo do deadlift do que a remada curvada. Então, ele vai ter um grau de transferência maior. Se nós avançarmos um pouco mais, o stiff parece muito o Romanian deadlift, só que o movimento é mais parecido. Nós vamos tirar a barra e voltar ela para o chão em cada uma dessas repetições. Então, tem um grau de transferência maior. E se nós pensarmos o deadlift com pausa, por exemplo, acaba de tirar a barra no chão, pausa, e aí continua o movimento, vai ter um grau de transferência maior ainda, porque é basicamente a execução do deadlift com uma pausa no meio do caminho. Então, quando nós formos trabalhar assim com as tendes e pensarmos na transferência do incremento da performance desse exercício para o exercício principal, nós temos que ver o quão próximo da técnica do exercício principal os estendes estão. E outra coisa, situação de aplicabilidade de exercícios as tendes, é quando nós pensamos assim, que o exercício principal ou determinada variação do exercício principal, ele tem um ponto fraco inerente. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o supino com a pegada muito aberta e o deadlift sumo é inerente a eles que a finalização do movimento tende a ser o ponto mais fraco. Então, é quase que automático que exercícios assistentes que enfatizem a finalização desses exercícios devam ser usados, devam estar no programa de treino. E o que fazer? Iniciantes, esqueçam essa história de exercícios assistentes e acessórios. Bom, domine a técnica do movimento dos exercícios principais e progrida ao máximo. É isso que você precisa se preocupar. Intermediários, explorem mais exercícios com esses exercícios que sejam mais próximos dos exercícios principais que tem um alto grau de transferência. Já avançados, usar apenas as ferramentas, os exercícios assistentes e acessórios que realmente funcionaram lá no período intermediário. Ou até, independente de alguns casos, nem usar. A gente tem exemplos como o powerlifter russo Andrei Melanchef, que tem entrevistas aí no YouTube comentando sobre como que ele costuma treinar. Segunda-feira, agachamento. Quarta, supino. E sexta, deadlift. E aí sábado, de vez em quando, supino. É só o exercício principal. Não tem assistente nem nada. Vai lá, faz um exercício e vai embora. Então tem essas situações também. E assim, a recomendação mais inteligente de todas, adicione exercícios novos, assistentes, acessórios, aos poucos. e monitore e veja como o seu corpo está reagindo e sua performance está melhorando. É sempre o melhor caminho. E no próximo vídeo nós falaremos sobre trabalho de recuperação ou recuperação ativa. Então não perca na próxima semana aqui no canal Força Ultral, o guia a parte para Trend Força. Deixe teu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. Siga no Instagram, arroba Força Ultral. E sempre, absolutamente sempre, seja esforço em tudo o que quiseres e até a próxima. Valeu!